Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O novo Forza Motorsport divulgou os requisitos para você poder jogar o jogo no PC na configuração de Low, High e Ultra. Então a gente vai saber que os requisitos para a gente jogar o novo Forza Motorsport no PC e na sequência a gente vai montar um PC para a gente saber o preço para jogar esse jogo na configuração de High. Vamos começar aqui nos requisitos mínimos para você rodar o jogo no Low, que é o gráfico mais fraquinho do jogo. No mínimo um processador i5-8400 ou um Ryzen 5-1600. A placa de vídeo a mínima tem que ser uma GTX 1060 de 6 GB ou uma RX 5500 XT com a memória de vídeo no mínimo de 4 GB. A memória do PC no mínimo 8 GB para rodar no Low. E o jogo já recomenda um SSD com espaço de 130 GB livre, ou seja, o jogo vai ser bem grande. Agora a gente vai para as especificações recomendadas para você rodar o jogo no High. Para isso você precisa de um i5-11600K ou uma AMD Ryzen 5 5600X. Placa de vídeo para você rodar aí no recomendado, uma RTX 2080 Ti ou uma RX 6800 XT. Essas placas aí tem no mínimo 8 GB de VRAM. A memória do PC tem que ser 16 GB para rodar no High. E o SSD de 130 GB. Comenta aí se você ainda utiliza HD e se você vai colocar o Forza para rodar no HD para demorar um ano para carregar. Agora as recomendações ideais para você rodar no Ultra, no talo. Um Intel i7-11700K, um Ryzen 7 5800X, uma RTX 4080 ou uma RX 7900 XT. Essas duas placas de vídeo aí, elas já possuem 16 GB de VRAM. E aqui também você tem que utilizar 16 GB de memória aí do seu sistema. E aqui já pede um SSD NVMe de 130 GB. O meu setup está aí na descrição se você quiser dar uma conferida. Mas eu tenho um Ryzen 5 5600, uma 3070, 16 GB de RAM e um SSD NVMe. Comenta aí em qual plataforma você vai jogar o jogo e descreva seu setup aí para eu saber a sua configuração. Mano, eu até montei uma configuração de PC aqui para a gente saber quanto é que custa mais ou menos um computador hoje rodando o novo Forza Motorsport na configuração recomendada de Hi. Então vamos lá, vamos começar aqui com o processador Ryzen 5 5600, que é o mesmo processador que eu utilizo aqui, está 889 hoje. Placa-mãe eu peguei uma MSI A520M Pro, que está 499. A memória eu peguei uma de 16 GB, que está custando 259 hoje. Placa de vídeo é um RTX 3050, eu gosto muito das placas da NVIDIA. Hoje ela está custando 1829. Eu peguei aqui um SSD NVMe com uma boa leitura, ele está custando 349. Eu peguei uma fonte de 750 watts, 80 plus bronze, que eu acredito que consegue rodar esse PC. Deixe aí nos comentários se você acredita que não. Ela custa 319. E para montar esse setup eu peguei um gabinetezinho básico de 249. E eu estou levando em consideração que esse gabinete tem as fans, que são as ventoinhas, para refrigeração. No total esse PC vai sair 4.398 no Pix. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Então se você trocar algumas peças ali, as marcas, pode ser que o preço fique alterado. Se você pegar umas peças aí com outras marcas, você consegue um preço mais baixo. E vamos levar em consideração que essa configuração é quando você compra aqui no Brasil. Eu acredito que não vale a pena comprar mais fora do Brasil por causa da taxação. O novo Forza Motorsport 2023 será lançado em dia 10 de outubro de 2023 para as seguintes plataformas. Xbox Series X e Series S, Windows 10 e Windows 11, via Microsoft Store e na Steam também. Se você for comprar pela plataforma do Xbox, na Global Cards tem promoção. É mais barato do que na loja da Microsoft, então o link está na descrição. Além disso, o novo Forza Motorsport estará disponível no Xbox Game Pass, PC Game Pass e terá suporte para o Cloud Game, que é a versão beta. Comenta aí em qual plataforma você vai jogar o novo Forza Motorsport. E eu dei uma pesquisada e eu vi que o Xbox One, incluindo o One X e o One S, que são os consoles da geração passada, vão poder jogar o novo Forza Motorsport através do Xbox Cloud Game Beta. Então fique tranquilo, o novo Forza Motorsport 2023 poderá ser jogado nos consoles da geração passada, como o Xbox One, através do Cloud Game Beta. Se você tem essa assinatura, você poderá jogar no dia 10 de outubro. Então é isso, eu espero que tenha gostado e até a próxima. Então é isso, eu espero que tenha gostado e até a próxima.